E eu aqui sozinha Boa tarde, boa tarde BR-356 aqui, estado do Rio de Janeiro Idade de Itaúva Itaúva, né? Isso mesmo Seja bem-vindo, Zaninha, humilde viajada Deus já, muito obrigado pelo garim, pelo respeito, tá bom? Deixa aquele like, aquela curtida, aquele joinha Bem embaixo aí no vídeo, lá de esquerdo E se não for inscrito, se inscreva, tá bom? Bem aí do lado direito do vídeo Se tiver estragando, procura lá no Instagram Viajando o Brasil com tatuado E segue nós lá, vamos que vamos Hoje, quarta-feira, dia 16 do 6 de 2021 BR-356 Itaúva Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, ok? Aquele vídeozinho aí, né? Ficamos uns dias sem gravar aí Estava uma parada em Goiânia Mas não fizemos vídeo Agora vamos voltar com mais um vídeo Pra você que tá aí sempre curtindo, comentando, compartilhando Itaúva Rio de Janeiro Eu sei que tem um rio ali, divide pro outro lado E agora? De cá é Espírito Santo? Minas? Não, é Rio de Janeiro Dá uma jogadinha pra cima da faixa aqui, porque o ônibus tá parado ali Itaúva Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pessoal Cidade aqui do interior, região aqui Muito pagana Muita baixada, umas baixadas, uns pastão bonito Muito criador de gado E fica nas proximidades do Espírito Santo Mais pra trás, Minas É uma região meio que te divisa Mas, gente, o importante é a gente trazer um pouquinho do Brasil pra você conhecer, ó BR-356 Itaúva Vai sair em Campos Goitacazes BR-101 Um pouquinho aí das curiosidades do Brasil pra você ir conhecendo Agora que vai ter um rio aqui na rama Vamos atravessar a ponte de um rio aqui Mas continuamos aqui Itaúva Cidadezinha muito bonitinha, né? Tá cuidadinho, asfalto novo, pintadinho Aí a ponte aí Eu não sei o nome do rio Ele fugiu mesmo, deu um branco aqui, ó Tentar virar aqui, você vai ver melhor Ó, um rio bem grande Tentar tirar aqui Ó Vou aqui de novo no suporte Aí, ó Itaúva Pessoal tomando uma cervejinha Outros comendo salgados Tomando açaí Todo mundo botando um comércio pra funcionar, né? Aqui era ruim o asfalto, já vês que eu passei? Recapiaram, mas tava muito ruim Parece um colégio, né? Uma escola estadual aqui à direita É, passa dentro da cidade E agora mesmo já sai aqui Aí vamos sentir do Campos do Itacazes Cidade grande do Rio de Janeiro, né? Campos é bem grande Cidade do meu amigo Gere Colega meu que é tanqueiro Vamos trabalhar no tanque Mas é isso aí Vamos aqui BR-356 Um pouquinho aqui da paisagem Do interior do Rio de Janeiro As placas avisando aí Que tem fiscalização eletrônica Os radares aí Não dá certo Se não, o pessoal corre demais Aí, ó BR-356 Aqui dentro da cidade A placa KM-76 DDD-22 E o próprio membro do estado do Rio Posto de combustível Tem um aqui Mas na frente tem outro ali Dá pra pernoitar ali Fizeram lá Um canteiro novo Não era assim, não Tô apertadinho aqui E aí E aí E aí E aí Pousada, restaurante Mecânica Tem muita bachada, são os pastões nas bachadas Já ouvi muita gente falar que tem muito criador de Nelore, de gato Porque a carne é boa, tem pouco Tem muito morro, tem lugar de bachada Principalmente aqui, nessa cidade que foi o sentido do Campos É só reta Os pastões bonitos Saída, para quem está indo aqui, saída da cidade, muito bonita Quem estava em loja, na entrada Deixamos filmar aí, um estádio de futebol ali, um gado É um pouquinho do Brasil para você que viaja comigo Viajando o Brasil com tatuado Cada dia a gente traz uma coisa nova aí, né? Uma imagem lá no Instagram, tem bastante foto Sempre bota uma foto ali para relembrar algum lugar Tenta marcar o lugar E aos poucos a gente vai trazendo um pouquinho do Brasil Para você que está aí do outro lado e conhecendo Nunca passou Nessa oportunidade de estar A conhecer Olha a galera Um pouquinho do Brasil Uma oficina mecânica aqui Uma loja de peças A cidade vai ficando na saudade Já vamos pegar só a rodovia agora aí E as lindas e belas paisagens aqui do interior do rio Pista aqui sempre muito boa Na cidade ele tinha uns buracos Mas igual nós passamos ali, vocês viram, né? Recapadinho mesmo Filé Olha o tapete Adoro rodar por essa região aqui Pista muito boa Paisagem bonita E as rentas boas Lugar gostoso Eu me sinto muito bem Sempre alguma perda Sempre a gente se identifica com algum lugar, né? E aqui é um deles Eu gosto de rodar por aqui Até aqui vem Aqui vem ali de Macaé Macaé, Itaperuna, né? Talva Campos Lá pra trás vai sentido Ah, esqueci o nome ali da cidade Agora Não sei qual é, essa BR vai dar lá em Mariana Ouro Preto da Berito É aquela que sai lá na 040 Pra lá tem muita serra, muito morro Pra cá até que ela é boa Esse texto de Itaperuna pra cá Tem uns morrinhos, mas é coisa pouca De Itaperuna pra cá é só Só esse tapete aí Bonita pista aqui O movimento é forte O movimento é forte, muita galera que vem ali do Porto No Campos do Goi da Gata tem um Porto Açú Só carrega muito o coque, onde ele vai do petróleo, né? Que usa em muitas empresas aí Valdo Forno E outras coisas também, né? Cadê o Caçambeiro? O ônibus da Out aí, ó As portas útil Aí, ó É só assim, ó As baixadas bonitas Tem esses morros Mas muita baixada Uns baixadão Daqui pra frente Aqui Cada vez mais Vai ter mais baixada Vai depois começar Aí A BR vai beirando o rio Tem um rio Aquele rio, né? Passando em cima ali Aí é só as vargens mesmo Só a baixada bonita Tá bom? Então fica aquele abraço aí do Tatuado Muito obrigado pelo carinho Sempre Não deixa de curtir De comentar De deixar aquele like Aquele joinha Aquele Aquela curtida ali no vídeo, né? Não deixa de comentar Se puder compartilhar Compartilhem Se inscreva Se não é inscrito E se tiver o Instagram Não esquece É só fazer a pesquisa lá Viajando o Brasil com Tatuado Viajando o Brasil com Tatuado Com certeza vai achar lá Tá bom, galera? Aquele forte abraço Deus abençoe E esse foi mais um vídeo Hoje é dia 16 de 6 de 2021 Um Deu 21 Obrigado Deus abençoe Vamos que vamos Vou finalizar o vídeo Olha o Rio aí Vai o Super Cedezão E legal Mais a versãozinha do Tão Diz pra galera Com o dia É o Super Cedê dedicado A 22ª arrancada de caminhões Arrancadão de caminhões E espanhando O Almeida é o Arroio do Silva É assim de tranquilo Muita parte deitando Vai ver Vai ver E assim Anybody Vai ver E aí You 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 category